Até para evitar essas polêmicas, nós precisamos de uma base de dados mais robusta. Esses programas oficiais de monitoramento que são obrigatórios, muitos municípios não fazem ainda, por desinteresse político, são municípios muito pequenos, com baixa capacitação do quadro de profissionais, às vezes sem recursos, de algumas regiões mais pobres do país. Então, nós precisamos avançar ainda muito na geração da base de dados. Dentro do CISAD, a gente vai ver que tem vários buracos dentro do mapeamento do Brasil, que em algumas regiões o nível de cobertura dos programas de monitoramento é baixo ainda. Mas, para aqueles já existentes, por exemplo, para a nossa região aqui do estado de São Paulo, todo o sudeste, sul, uma boa parte do centro-oeste, as regiões mais desenvolvidas do nordeste e do norte, nós temos uma base de dados já e que mostram que na grande maioria das amostras os níveis estão dentro dos limites aceitáveis. elaborados em padrões internacionais. Elaborados no Brasil pela Anvisa, mas compatíveis com os padrões internacionais.